Olá amigos, eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho. Neste vídeo produzido para a CGTN, trago excelentes notícias sobre o desempenho da economia chinesa no ano de 2020. No último dia 18 de janeiro, o governo da República Popular da China anunciou os dados referentes ao desempenho da economia chinesa durante o ano passado. O produto interno bruto da China cresceu 2,3% e atingiu a impressionante cifra de mais de 101 trilhões de yuan, o que representa mais de 15 trilhões de dólares. Este crescimento surpreende o mundo, porque o ambiente geral no ano de 2020 foi de estagnação e retrocesso. A economia mundial passa por imensas dificuldades e o quadro geral é de desaquecimento. O presidente da República Popular da China, Xi Jinping, já havia assinalado no seu discurso de ano novo, no dia 31 de dezembro do ano passado, que a China foi a única grande economia no mundo a crescer durante o ano de 2020. Este resultado veio evoluindo ao longo do ano e ocorreu apesar da pandemia, que também criou dificuldades para a China. Observemos que durante o primeiro trimestre de 2020, no auge da pandemia, a economia chinesa tinha registrado um modesto crescimento de 0,7%. No terceiro trimestre, lá adiante, houve um salto importante e o crescimento naquele trimestre foi de 4,9% e no quarto trimestre de 6,5%, o que resultou no crescimento geral já mencionado de 2,3%. Para os chineses, a recuperação da economia foi um grande resultado. Mas é preciso observar que isto não aconteceu num passe de mágica, nem por acaso. A economia chinesa se recuperou ao longo do ano e no ano de 2020 e continua se recuperando, continua dando mostros de que vai crescer ainda mais no ano de 2021, porque o governo adotou políticas fiscal e monetária corretas, desenvolvimentistas. A política consistiu, no plano fiscal, em maior gasto público. E no plano da política monetária, consistiu em menores taxas para os empréstimos bancários e depósitos bancários. E ainda, na política fiscal, consistiu em redução de impostos. Portanto, uma política desenvolvimentista, voltada para o crescimento da economia. Este crescimento, meus amigos, resulta, obviamente, no bem-estar da população, maior bem-estar da população. Resulta em mais empregos. Resulta em melhores e maiores políticas públicas. Tudo dentro do princípio reitor da construção do socialismo com peculiaridades chinesas na nova era de pôr o povo em primeiro lugar. Este crescimento, meus amigos, como eu já disse, ele contrasta com o ambiente geral de estagnação. Mas é necessário colocar um dado objetivo. Segundo organizações financeiras internacionais, cerca de 90% das economias nacionais no mundo registraram ou estagnação ou retrocesso ao longo do ano de 2020. Isto ressalta, ainda mais, a importância e a pujança da recuperação da economia chinesa, o que, obviamente, ajudará também a recuperar a economia mundial.